Vamos dar início à entrevista coletiva com o goleiro Matheus Albino. Matheus, a primeira pergunta. Contra o Novo Horizontino, foi sua melhor atuação como profissional? Acho que se não foi a melhor, está com certeza dentro das melhores, né? Porque acho que várias defesas difíceis ali, podendo ajudar a equipe. Teve alguns aplicativos de SofaScore, acho que no 365, acho que teve uma nota 10, enfim. Então, a novidade aí na minha carreira, está tirando uma nota 10 nesses aplicativos, né? Mas fiquei muito feliz com a atuação e o principal foi ter ajudado a equipe e a gente conquistar essa vitória, né? Então, mas acho que essa atuação contra o Novo Horizontino dá para guardar na memória e ser lembrado, assim, como uma das melhores atuações que eu fiz aí, com certeza. A segunda pergunta para você, comente a sua defesa em dois tempos na última rodada e qual foi a defesa mais difícil ali também, Matheus? Bom, essa defesa em dois tempos ali foi um cruzamento rápido pela direita, né? Pela esquerda do adversário. Uma cabeçada rápida em cima, eu tive que reagir rápido. Como a bola foi muito rápida, eu não consegui espalmar ela muito longe. Na hora que eu espalmei a bola, eu vi que ela ia ficar perto ali da área e tinha um jogador do Novo Horizontino chegando. Então, eu tive que fazer essa leitura e levantar rápido para poder fechar o ângulo e fazer a segunda defesa, né? Então, acho que foi um lance de velocidade, um lance de leitura ali. E a defesa é difícil, mas acho que talvez a última defesa de todas, aquela que eu bati na trave, acho que dá para dizer que foi bem difícil também, porque foi um cruzamento ali na... passando a linha da grande área e eu achei que dava para sair, mas ela ficou um pouco baixa, eu tive que voltar ao posicionamento, a bola acabou sendo por cima, uma boa cabeçada do jogador do Novo Horizontino, mas consegui dar essa passada e fazer a defesa caindo para trás, tirando a bola para o lado e, ao mesmo tempo, teve o choque com a trave, mas eu consegui botar o braço, então não foi nada demais, mas essa foi a defesa difícil também que eu pude fazer dentro da partida. Matheus, além do bom momento no gol do Botafogo, você está mostrando muita tranquilidade, visto estar jogando com dois cartões amarelos a vários jogos. Jogar a próxima partida contra um adversário que busca o acesso, será com certeza de um jogo de muito trabalho para você? Bom, se eu, acho que se eu não me engano, estou com um amarelo, se eu não me engano, tem que dar uma olhadinha nisso, que eu acho que só tomei contra o Juventude, é que teve um jogo que a televisão falou que eu estava com dois amarelos, não sei se criou uma confusão, mas tem que dar uma confirmada. Mas não tenho dúvida que o jogo do Guarani vai ser um jogo difícil também, estão brigando lá em cima, com certeza vão querer a vitória, vão jogar em casa, mas a gente tem que ter a postura de ir firme novamente, espírito, de guerrear, de batalhar, de ganhar as divididas, fazer uma grande partida. E caso eu precise ser acionado, tentar fazer o meu melhor e ajudar a equipe, como na última partida. A próxima pergunta para você, Matheus, houve alguma mudança na sua forma de jogar na formação com três zagueiros? Aparentemente, para a nossa equipe, você está mais adiantado e saindo mais do gol nessa formação. Bom, acho que não muito, até porque essa questão de jogar um pouco adiantado, de tentar ajudar a linha defensiva, de cortar alguns lançamentos e passes longos do adversário, é uma característica minha, é uma característica que eu gosto também, porque acaba ajudando bastante a equipe. Hoje em dia, o goleiro tem que ter essa característica de tentar ajudar, de jogar adiantado, então acho que é uma característica que eu venho fazendo durante a temporada e ajudando a equipe, a gente vai continuar fazendo e ajudando. E a última pergunta para você, Matheus, seu contrato com o Botafogo é válido até dezembro de 2024, isso já é o suficiente para garantir a sua permanência? As boas atuações fizeram despertar interesse de outros clubes na sua contratação? E o que você sentiu quando você perdeu a titularidade para o Vitor Souza, quando o técnico era o Adilson Batista? Bom, sobre a questão contratual, enfim, e outros clubes, isso aí eu deixo externo, sabe? Deixo bem externo, porque meu foco principal é no Botafogo, meu foco principal são nos jogos, são nos treinamentos, né? Então, eu me concentro mais nas partidas e nos treinos, então essa questão realmente deixo para o externo. E perder a titularidade, ninguém gosta, nenhum atleta gosta, né? Acho que isso tem que vir de dentro da gente, mas sempre a escolha são dos treinadores, e o que cabe a nós quando acontece algo desse tipo é continuar trabalhando, continuar treinando, que a oportunidade aparece novamente, e a gente tem que estar bem preparado, né? Ainda mais para estar podendo ajudar a equipe quando acontecer de retornar ou de voltar a essa oportunidade, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Então, vamos lá, 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 vamos lá,